No Japão antigo, acreditavam que ocultar o verdadeiro nome de uma criança a protegeria de ataques demoníacos e maldições. Batizada com dois nomes, a pessoa viveria toda a sua vida com um nome falso, enquanto que o nome verdadeiro permaneceria escondido. Mas ai daquele cujo nome verdadeiro oculto, porventura caísse em mãos erradas. Cupincha, sujo joia, eu sou o Rusme do Curionautas.com.br e hoje eu compartilho com vocês um pouco sobre uma antiga e estranha tradição do Oriente que, por incrível que pareça, ainda existe. E eu acho que esse tema pode sanar algumas dúvidas de quem gosta e estuda a cultura japonesa. Iminá, a tradição do nome verdadeiro oculto. Segue a adaptação. Cupinchas, a tradição do nome verdadeiro oculto, Iminá, em japonês, existe porque muito, muito antigamente, os japoneses acreditavam que o nome da pessoa continha o Koto-dama, que, aproximadamente traduzindo, quer dizer Espírito da Palavra, o que seria, na verdade, um tipo de energia espiritual. Eles acreditavam que o Espírito da Palavra, no nome das pessoas, era algo poderosíssimo. E quando o nome verdadeiro oculto da pessoa caia nas mãos do inimigo, o inimigo poderia ter controle sobre a alma da pessoa. Em outras palavras, controle mental absoluto. Simplificando ao máximo, Cupinchas, No Japão antigo, quem soubesse o seu nome verdadeiro, poderia te escravizar. Quando uma criança nascia, o padrinho de nome, chamado de Nadosuke Oyá, escrevia o nome da criança em uma tabuinha de madeira, que era, então, colocada em uma caixinha e, geralmente, enterrada debaixo da casa. A criança recebia, então, um outro nome comum e usava esse nome falso normalmente para o resto da vida. Até a idade adulta dessa criança, até os 20 anos de idade, só quem sabia do seu nome verdadeiro eram o pai, a mãe e o padrinho de nome, mais ninguém mesmo. Nem os irmãos ou tios e tias podiam saber do nome verdadeiro da criança. Colocando um exemplo bem prático, Cupinchas. Pegamos o João Radaeli do canal Acervo e descobrimos que o verdadeiro nome dele, o verdadeiro nome oculto, é Lupércio Radaeli. Pronto. A gente dominaria ele. Por exemplo, o Lupércio sobe na moto e dá um rolê chupando cana e assoviando. Salve, salve, pessoas. Tudo bem com vocês? Olha só o que eu ia passar, tá? Ele faria se ele tivesse o Iminá. Até bem pouco tempo, ainda existiam famílias japonesas que mantinham a tradição de Iminá, do nome verdadeiro oculto. Na verdade, Cupinchas, é possível que ainda hoje em dia a tradição continue sendo mantida. Só que difícil de saber porque é muito hermético. Essa tradição é muito fechada. Muita coisa do universo das crenças familiares do Japão, as crenças de família, o segredo de família, são difíceis de ser acessados até por nativos japoneses, antropólogos, jornalistas. Portanto, Cupinchas, beira o impossível para mim, já que eu sou estrangeiro. O japonês não vai abrir a casa dele para mim e me mostrar as suas tradições secretas. Me entendem? Existem rumores de que em uma que outra região do Japão, somente as meninas ainda possuem o nome verdadeiro oculto. Nesses casos, o avô dá o nome verdadeiro à criança e somente esse avô saberia o seu nome real. Não revelando nem mesmo para o pai ou para a mãe, nem muito menos para os irmãos da criança. E só revelaria o nome verdadeiro oculto para a filiada quando ela completasse 20 anos em uma pequena cerimônia secreta e de portas fechadas. Nesse momento, o pai e a mãe finalmente descobririam o nome verdadeiro da própria filha. Dá para acreditar nisso, Cupinchas? Coisa estranha, né? Cupinchas, para vocês terem uma ideia da hermeticidade de tudo isso, de quão fechada essa tradição é, existem relatos na internet japonesa de jovens que acabam descobrindo que seus avós possuem dois nomes. E claro, ao perguntar para a mãe ou para o pai o porquê do avô e da avó terem mais um nome oculto, a resposta é quase sempre a mesma. curta e grossa, para impedir que o mal se aproxime. Mais nada. Não adianta insistir. Os pais geralmente não falam dos detalhes do Iminá para ninguém. Essa tradição remonta a um tabu antigo da China, em que evitavam usar o nome do imperador chinês ou seus ancestrais. Isso por respeito. E também por questões de sorte ou azar, evitavam batizar uma criança com o nome de um ancestral morto por até sete gerações. Em algumas épocas, os nomes de algumas pessoas consideradas santas ou extremamente respeitadas eram proibidos na China antiga. Foi o caso do nome Confúcio, o nome do famoso pensador chinês. Durante a dinastia Jin, de 1115 a 1234, nenhuma criança podia ser batizada com o nome Confúcio. Acontece que no Japão antigo, cheio de crenças e coisas estranhas daquele tempo, esse tabu chinês sofreu alterações e passou a ser uma prática que virou a tradição do nome verdadeiro oculto. O Iminá floresceu no Japão durante o período Heian, do ano de 794 a 1185, só que com suaves alterações. Os japoneses acreditavam que a prática traria proteção à criança. E antes que eu me esqueça, Copenchance, eu estava lá. Já em meados do período Edo, de 1603 até 1868, as pessoas declinavam ao dizer os seus nomes. Elas meio que faziam de tudo para não revelar os seus nomes verdadeiros. e os subordinados, os empregados, evitavam chamar os superiores pelos seus nomes, pelos nomes verdadeiros. Isso por uma questão de educação da época, de polidez no trato. Só que ninguém tinha problema, Copenchance, em ser chamado pelo sobrenome familiar. Isso meio que perdura até hoje em dia no Japão. Em muitas conversações, quase não se usa os termos equivalentes a tu ou você em japonês. Existem, mas se usa muito pouco. No trabalho, geralmente, se dirige as pessoas pelo cargo. Como por exemplo, Senhor Líder, Hancho-san. Senhor Presidente da Companhia, Shachosan. E por aí vai. Em outras situações, se dirige a pessoa pelo sobrenome. Como por exemplo, Takahashi-san, Yamada-san. Um exemplo, Tudo bem com você? Como tem passado? Tudo jóia contigo? Poderia ficar mais ou menos assim em japonês. Radael-san wa Ogenki desu ka? Como tem passado, Senhor Radaeli? João, muito obrigado por permitir que eu usasse teu nome e a tua imagem aqui no canal. Sem palavras para te agradecer o bastante. Ainda no período educo, Muita gente fazia questão de escrever o próprio nome com a grafia errada ou faltando um pedaço de alguma letra. Isso por reserva. Privacidade em alguns casos para não dar poder aos inimigos. Mas é claro, né, Kupinshas? Quase tudo isso ficou no passado. Só perdurando até os tempos atuais o Iminá, o nome verdadeiro oculto. Kupinshas, ao falar desse assunto, não dá para deixar de mencionar o mangá que virou anime, que virou filme, Death Note. Essa obra, maravilhosa por sinal, conta a história de Yagami Raito, um estudante que encontra um misterioso caderno que concede o poder de matar qualquer pessoa à distância. Bastando visualizar mentalmente o rosto do alvo e escrever o seu nome. E ainda por cima, podendo adicionar as condições de execução. Pois bem, dentro da série, o antagonista, o inimigo de Yagami Raito, usa o apelido L. Como se trata de um apelido, o Yagami não consegue usar o caderno para matá-lo, gerando uma verdadeira caçada de gato e rato. um duelo contínuo de mentes brilhantes. Tanto o mangá quanto a série em anime são excepcionais, Kupinshas. E eu recomendo a vocês com força. Uma outra referência que não dá para deixar passar em branco é um detalhe no longa-metragem A Viagem de Chihiro. Quando Chihiro, a menininha protagonista da história, se encontra com a bruxa Yubaba, a bruxa usa os seus poderes para alterar o nome dela de Chihiro para Sen. Esse feitiço colocaria a menina sob o controle da bruxa. Sem mais spoilers. O fato é que essa obra-prima da animação de Hayao Miyazaki está cheinha de referências folclóricas japonesas. E de novo, Kupinshas, eu recomendo com força para que vocês assistam sem Tô Chihiro no Kamikakushi. A Viagem de Chihiro. Kupinshas, no Japão ainda é muito comum o Natsu Keoya, o padrinho que dá o nome a uma criança. Esse papel muitas vezes é desempenhado pelo avô da criança, que com uma boa letra, uma letra bonita, escolhe os caráteres, os kanji e dá o nome à criança. Em ocasiões, esse papel de padrinho de nome pode ser desempenhado por um amigo da família. É parecido com o padrinho de batismo aqui do Brasil, daqui do ocidente. Exceto que aqui, o padrinho ou madrinha não dão um nome para o afiliado ou afilhada. Eles só batizam. Até hoje em dia no Japão, é comum que uma família peça para alguém famoso, uma celebridade, um cantor, um jogador de futebol, para que seja o Natsuki Oya do filho, o padrinho de nome do filho. Além de ser uma posição de responsabilidade, é uma grande honra ser o padrinho de nome no Japão. E aqui no Brasil também. Ser padrinho ou madrinha de batismo é uma grande honra e tem um motivo prático que nem todo mundo sabe ou leva em consideração. Em último caso aqui no Brasil, os padrinhos, madrinhas, são a última salvaguarda para uma criança antes do orfanato. Ou seja, por exemplo, os pais morrem, eles não tinham irmãos, os avós não podem cuidar, de repente até porque já morreram. em uma situação assim, tradicionalmente aqui no Brasil, quem se encarrega de cuidar dessa criança como se fosse seu filho é o padrinho ou a madrinha. É uma tradição muito bonita e claro, de extrema honra. Assim que, Cupinchas, se alguém te convida para ser padrinho ou madrinha de batismo, significa que essa pessoa confia e conta contigo. Eu vou fazer uma analogia meio estranha. O perfil fake na internet dá uma ideia da utilidade do Iminá. Alguns internautas não querem que as pessoas saibam sobre detalhes da sua vida, sua identidade e, principalmente, o seu endereço. Até por uma questão de segurança. Daí ele faz um perfil fake, um perfil falso, um perfil que faz homenagem a alguém, mas não com a sua própria identidade. Daí, ele pode se expressar tranquilamente. Uma outra opção que tornaria a vida em sociedade totalmente impossível é o anonimato. Em muitos lugares da internet se pode expressar opiniões, pensamentos, inspirações, ideias, o bem e o mal de forma anônima. Essas duas opções na internet blindam um indivíduo contra chacotas, zombarias, ataques verbais, ameaças e, principalmente, ataques físicos. Pois bem, o Iminá japonês, segundo a crença, segundo quem acredita, protege a pessoa de ataques de demônios e protege a pessoa contra maldições. Por mais que, digamos, um feiticeiro tente lançar uma maldição contra a pessoa, pela tradição do Iminá, simplesmente não pega, já que a maldição obrigatoriamente erra o alvo. Afinal, o alvo está usando um nome falso, enquanto que o seu nome verdadeiro, o seu nome verdadeiro oculto, está debaixo da casa. Essa estranha tradição, Kupinshas, também possui uma finalidade muito especial, curar a criança. Quando a criança adoece, o pai ou a mãe ou ainda o padrinho obriga a criança a se curar, apenas pronunciando o seu verdadeiro nome e ordenando a cura. Tipo, fulano, fique bom, não morra. O mesmo valeria para curar traumas e pesadelos da criança, enquanto ela dorme. Fulano, não tem mais pesadelos, e assim por diante. Dizem que os pais secretamente mandam a criança estudar, tomar banho, fazer as suas tarefas, evocando o seu verdadeiro nome oculto. Só que não. Isso é puro boato. Os pais evitam ao máximo pronunciar o nome verdadeiro da criança para impedir que o seu nome caia em mãos erradas. Hoje em dia, essa crença, essa tradição, está sendo esquecida. Tanto que o que mais se encontra pela internet japonesa é gente jovem perguntando o que é o Iminá. Só que não absolutamente extinta. O Imperador do Japão e praticamente toda a família imperial mantém o nome verdadeiro oculto, provavelmente escrito em uma tabuinha e enterrado debaixo da casa. E é isso, Kupinshas. Obrigado por assistirem. Abrax. silence. . . . Transcrição e Legendas Pedro Negri